. Informativo Cotrijuí, um programa de informação e análise a serviço dos associados e parceiros da Cotrijuí, cooperativa agropecuária e industrial. . . . . . . a cadeia regional de emissoras, parceiras da Cotrijuí e também no portal ijuí.com. Hoje é domingo, 14 de setembro de 2014 e já estamos em clima de semana farroupina. Então, uma saudação especial a todos os gaúchos. Conosco, neste domingo, o nosso presidente, o doutor Vanderlei Ribeiro Fragoso. Presidente, bom dia e retomando um fato que é importante, um tema muito importante para os nossos associados, que é a implementação do plano de reestruturação, saneamento e revitalização da nossa Cotrijuí. Bom dia, presidente. Bom dia, Adelar. Bom dia, ouvintes. Um bom dia especial a todos os nossos associados, família Cotrijuí, colaboradores, parceiros comerciais, que acompanham o nosso programa informativo, gerado pela Rádio Repórter, demais emissoras, portal ijuí. É uma alegria podermos comunicar neste domingo de manhã com nossos associados, trazer as informações que envolvem o trabalho que nós, enquanto direção, conselho de administração, equipes, estamos fazendo para reestruturar, sanear e revitalizar a nossa cooperativa. Bom, no último domingo, o nosso associado foi agraciado com um programa um pouco mais técnico, onde que o nosso diretor de produção agropecuária, engenheiro Nelson Smola, o nosso engenheiro agrônomo Darcy Lorenzoni, trouxeram importantes informações para você, associado, e eu quero, neste momento, como faz parte também da nossa reestruturação, reforçar a você que, dentro do nosso cartão associado, neste momento que está fazendo o planejamento da sua lavoura, fazendo a aquisição de fertilizantes, fazendo a aquisição de químicos, de sementes, de combustível, buscando assistência técnica e, lá na frente, buscando o armazenamento desta futura produção que você está planejando agora com a soja, com o milho que já está sendo semeado, isto tudo, você, associado, dentro de um plano de negócio, pode compensar parte dos valores das suas compras através do seu conta corrente, que é um mecanismo que vai fazendo com que, aos poucos, o seu conta corrente venha, na prática, sendo pago por parte da Cotrijuí, dentro daquilo que nós podemos. E também é importante destacar que nós temos importantes parcerias comerciais, inclusive foi dito aqui pelo nosso engenheiro agrônomo, diretor de produção agropecuária, Nelson Smola, no último domingo, pelo Darcy Lorenzón, da importância de um tratamento de semente. E é aí que eu quero chamar a atenção de você, associado, que uma boa produtividade, ela começa por uma boa semente e por um bom tratamento. A boa semente, a Cotrijuí, através das suas parcerias comerciais com os nossos cooperados, temos boas sementes, boas qualidades e, através de um tratamento industrial em parceria com a Singenta, dispomos desta qualidade, deste diferencial, que é importante você ter. Às vezes, o coró vai consumir o pé de soja, que vai estar nascendo, e a gente larga a distribuição de semente de 10, 12 grãos por metro quadrado. Então, é importante que essa semente esteja sendo cuidada com carinho. E ela será cuidada com carinho na medida em que você realiza um tratamento industrial. Isto, a cooperativa, através do seu programa de negócios, junto com a Singenta. Então, o nosso produtor pode fazer a aquisição de um Maximin, um Adventus, e outros produtos utilizados no tratamento de semente, tratamento industrial. Também, nosso produtor tem aí o programa de aquisição de fungicidas, através da parceria com a empresa Singenta, como o Scorflex, que é um produto que você coloca para controlar o ídio, a doença de ídio lá na soja, quando a soja, antes de fechar, viria por recomendações técnicas da pesquisa, inclusive atestado pela própria Embrapa, duas aplicações de elatos, e aí uma quarta, uma terceira, quarta aplicação de fungicida, encerrando o seu ciclo com a aplicação do Priore. Então, são instrumentos que a cooperativa, através das suas parcerias comerciais, está colocando a teu dispor, meu associado. Então, não deixe de procurar a sua unidade, de conversar com o seu gerente, de conversar com o seu técnico, com o seu agrônomo, e montar dentro de um plano de negócios, aonde é que você se encaixa. Esta semana, Adelaide, por exemplo, o produtor aí na área de ação da cooperativa, credor de 15 mil reais do quanto é corrente. Me ligou, mas, presidente, como é que está a situação? Diz, olha, nós temos um plano de reestruturação, saneamento, revitalização, instituímos o cartão associado, e mostrei para ele, meu amigo, o senhor tem quantos hectares? Ele me dizia, isso por telefone. Aí eu dizia para ele, mas o senhor tem 50 hectares. O senhor precisa de semente, o senhor precisa de fertilizantes, o senhor precisa de químicos, o senhor precisa de assistência técnica, o senhor precisa de armazém para guardar o produto que é colhido. Se você fazer os seus negócios, o senhor está me dizendo que tem 15 mil. Se você fizer os seus negócios com a Cotrijuí, você vai receber, a cada ato cooperativo que realiza com a sua cooperativa, no prazo de 12 meses, vai lhe dar um recebimento do seu conta corrente de aproximadamente 12 mil reais. E ele diz, mas, presidente, mas isso existe? Não, isto existe. Isto é o cartão associado que nós, enquanto presidente, conselho de administração, implementamos, treinamos os nossos funcionários e os nossos colaboradores lá nas unidades estão aptos a sentar, conversar contigo. Estamos ainda numa fase de aprendizado, logicamente, por parte dos nossos colaboradores, mas estamos aí abertos a receber você, tomar um chimarrão, cada unidade que você atua e conhecer esse importante instrumento que, aos poucos, vai ir alcançando o pagamento a você associado e você, quanto associado, ajudando a recuperar a cooperativa. Presidente, a nossa direção e os mais variados setores buscam alternativas, não é, para chamar o nosso associado para atender demandas. E nós teremos uma novidade, dia 24 de setembro, uma quarta-feira, a caravana de negócios Cotrijuí, na unidade de Juí. De fato, são mais instrumentos, alternativas, mecanismos, que nós queremos que o nosso associado esteja cada vez mais presente dentro da cooperativa. E, através da caravana de negócios Cotrijuí, que estamos aí com nossos parceiros comerciais, é para você, produtor, uma oportunidade. Então, dia 24, iniciamos aqui em Juí, vamos estender as demais unidades, até para você sentar, conversar com os nossos colaboradores, o gerente, o técnico, o agrônomo, o atendente e você ir conhecendo aonde é que o cartão associado se encaixa. Porque nós, enquanto direção, né, Adelar, criamos os instrumentos. Agora, você, meu associado, é que vai tocar o violão, é que vai tocar a gaita, é que vai tocar e cantar conosco. Porque, na verdade, nós estamos preparando este grande momento da cooperativa, saneamos a cooperativa, reduzimos as nossas despesas em mais de 30 milhões por ano, já conseguimos solver parte do seu conta corrente através de permutas, através de outros instrumentos que nós tínhamos, e agora estamos dando mais um passo. E este passo está dentro aí dos nossos negócios, a caravana de negócios Cotrijuí, que logo ali na frente, também, já querendo antecipar você, associado, dentro de uma vasta programação, já em mês de outubro, nós devemos estar estendendo reuniões de base em todas as nossas unidades, principalmente aquelas produtoras de trigo, para levarmos os nossos mecanismos, clarear um pouco mais sobre a importância do cartão associado, como é que a cooperativa vai operar com o trigo, qual é a tendência do mercado, e nós queremos que você, associado, se prepare para este momento. Nós estamos tomando todas as medidas para buscar o saneamento, aí na frente já estamos estudando mecanismos para apresentarmos um plano de negócios para pagamento do nosso passivo, junto aos nossos fornecedores, empresas, bancos, que são muitos, mas não vamos deixar de fazer este debate, de ter esta proposta clara, seja para você, associado, seja para o nosso parceiro comercial, seja para bancos, seja para credores tributários. O que nós buscamos é reestruturar, sanear e revitalizar esta cooperativa, que ela estava em extremamente dificuldade, em extrema situação de complexidade de fluxo de caixo, mas com a participação do nosso associado, com instrumentos transparentes, sérios, de gestão, a cada dia que passa nós vamos superando essas dificuldades e vamos trazendo as nossas estratégias para revitalizar esta grande contribuição, que é o que o nosso associado espera, a nossa comunidade espera, e obrigado a você, associado, obrigado a você, comunidade, que torce e admira o trabalho que nós temos realizado. Presidente, antes de falar sobre o comportamento aí do mercado da soja, quero dar um recado muito direto aos amigos da região celeiro, especialmente os nossos associados produtores de Santo Augusto, terra do nosso presidente. Terça-feira, dia 16, na unidade de Santo Augusto, coleta de embalagens vazias de agrotóxicos. Detalhe, as embalagens devem estar com a tríplice lavagem, perfuradas, devem estar inutilizadas, e a tampa deve ser entregue separada. Vai ser das sete e meia da manhã, às 16 horas, até às quatro da tarde, coleta de embalagens de agrotóxicos na unidade de Santo Augusto. E o comportamento do mercado, presidente Fragoso, especialmente a questão da soja? É, a soja, nos últimos dias, nosso produtor vem acompanhando, está em queda na Bolsa de Chicago, mas o disponível, o armazém geral, está se sobressaindo. Nós, nesta semana, o nosso produtor, através do armazém geral, através do disponível, na região da cooperativa, conseguiu realizar negócios ainda a R$ 57,50 a saca. Então, é importante nós dizer isso para o produtor, que são instrumentos que nós temos adotado, adotado uma base sólida, que é a cooperativa ao teu serviço. Historicamente, eu quero dizer que, quando eu não era ainda presidente da Cotrijuí, eu era um sindicalista. E, neste momento, gosto de comparar. E o produtor sabe disto, que quando chegava, na época pós-safra, a diferença do preço na nossa região, comparado com o Porto, era de 25%. Então, se a gente chegar e dizer, se hoje, lá no Porto de Rio Grande, uma soja aposta está oscilando entre R$ 60,00, o nosso produtor não estaria recebendo, talvez, mais do que R$ 45,00. E aí, entra o papel da Cotrijuí, entra o nosso papel, enquanto direção, procurar regular o preço a favor do nosso produtor, que é o regime do armazém geral e do disponível, agregando o melhor preço. Então, são mecanismos sólidos, importantes, consistentes, que o associado está aí percebendo, no dia a dia, aquele que depositou o seu grão na cooperativa, que, claro, esperamos poder continuar sempre contando com você, associado, dentro das nossas atividades. E as outras demais atividades que a cooperativa atua, como a gente já comentou, fertilizantes, químicos, enfim, venha, faça os seus negócios, converse com a sua gerência, converse com os seus técnicos, que a força da Cotrijuí, meu caro associado, a força da Cotrijuí está em você. Nós, enquanto presidente, conselho de administração, junto com os nossos colaboradores, estamos cuidando do seu patrimônio. Estamos organizando, reestruturando. Agora, você que participa, é a peça fundamental desse tabuleiro. E obrigado pela tua participação. Convença, cada dia que passa, mais um, mais um vir, e aos poucos, gradualmente, nós vamos reestruturar essa nossa grande cooperativa. Então, nosso programa está se encerrando. Lembrando que agora, em outubro, nós temos o Seminário do Leite, que vai ser realizado em Augusto Pestranos. Não vamos esquecer disso, mas no próximo programa, vamos trazer informações. Nossa área técnica vai estar aqui, falando, nossos produtores de leite. O nosso programa está encerrando. Prometemos voltar aí no próximo domingo, com mais informações. Tenham todos um bom domingo e uma boa semana de trabalho. Que Deus nos acompanhe. Muito obrigado, presidente da Cotrijuí, Wanderlei Ribeiro Fragoso. Mais uma vez, em nome da direção, estamos agradecendo aos nossos associados que estão participando ativamente, dentro das suas condições, com os negócios aqui na Cotrijuí. Mais ainda agora, com a implementação do cartão associado Cotrijuí, esse instrumento, esta ferramenta, para que a direção atual possa ir paulatinamente ir pagando o passivo que herdamos há pouco mais de um ano e meio. Domingo que vem, estaremos de volta às oito da manhã, no Informativo Cotrijuí. Bom dia. No próximo domingo, às oito horas, volte a ouvir o programa Informativo Cotrijuí. Programa de informação e análise a serviço dos associados e parceiros da Cotrijuí. Cooperativa Agropecuária e Industrial. A Cotrijuí